Isso é bom, porque exigirá o desenvolvimento de muitas qualidades luminosas e importantes, como a diligência, o esforço, persistência, a energia. Então, tome esse treinamento como um desafio, que desenvolverá naturalmente muitas qualidades excelentes no coração. Ou seja, a gente tem que desenvolver diligência, esforço, persistência, energia, resistência. Se a gente buscar cultivar essa meditação guiada, essas coisas vão surgir naturalmente. Quando alguém encontra o caminho correto e começa o cultivo do próprio coração, dá para perceber que há um processo natural em andamento. Ou seja, tem o início com bastante esforço e paciência. E com a prática, com o cultivo dedicado, se torna um processo bastante prazeroso. E também muito mais acessível, mais fácil de entender. O começo pode ser árduo, mas conforme a sabedoria vai crescendo, a tranquilidade e a quietude também se tornam mais presentes e profundas. Essas qualidades de compreensão profunda, visão direta e tranquilidade vão se autossustentando harmoniosamente, conforme o treinamento do coração avança. É como aprender a tocar algum instrumento musical. No começo não sabemos nada. Não temos técnica. Não temos conhecimento algum. Estamos estagnados. Temos que treinar, treinar, praticar, praticar. E com o tempo, com o treino, esforço, dedicação, começaremos a entender melhor do que se trata. Teremos uma noção mais clara do que deve ser cultivado e como deve ser cultivado. Esses insights do que deve ser cultivado e como deve ser cultivado, ele melhora pouco a pouco. Não tem outra forma. É o desenvolvimento da própria sabedoria. É a sabedoria em relação ao desenvolvimento da própria sabedoria. A sabedoria se desenvolve através de tranquilidade e da própria sabedoria. Então, quanto mais compreensão e visão, ou seja, mais sabedoria, mais tranquilidade. Se há tranquilidade, a gente começa a entender melhor do que se trata esse desenvolvimento da própria sabedoria. E aí começamos a ter mais liberdade dentro da técnica. Até que finalmente o coração, mais para frente, começa a abandonar a própria técnica e mergulha na raiz da prática, de forma natural. Entende? Então, é uma técnica a ser desenvolvida no início. É um exercício, um treinamento. Depois, conforme a gente vai avançando em tranquilidade, em insight, a gente começa a entender de forma natural, meio que, ah, só pode ser por aqui. E a gente começa a ter um pouco mais de liberdade dentro da técnica. Com o tempo, a gente entende o que é essa liberdade. Então, é preciso fabricar da forma correta. Ou seja, fabricar, fabricar. Isso significa ensinar o coração. A gente tem que ensinar o coração. O grande alvo dessa meditação guiada é acordar o coração. Então, temos que escutar muitas vezes. Por quê? Os humores mudam. As sensações mudam. Tudo muda. Essas coisas são obstáculos na prática. Então, a gente tem que estar sempre ouvindo para que surjam insights de determinadas partes desse processo. Isso vai acontecer de forma natural. Não pode ter pressa. Impaciência está fora de questão. Fora de cogitação. Cada estágio é importante e necessário como suporte para o próximo. Cada estágio melhora com o tempo e com a prática.